O vermelho vai pra puta que pariu Os milícia vai tomar só de fuzil Se quiser bater de frente tem que ter disposição G13 bororó, tadia catovão É o complexo da guaxá, não é brincadeira O mano mulão com fuzil de luneta Ganhando mais em cima o siri tá no machado Com o mano nego bronha o fuzil tá destravado Pra ficar maneiro, chama o mano tchaca O maluco é cria, vai puxar pra caixa d'água É o bonde dos cria, aqui só tem guerreiro Vamos ter CP, terror do Rio de Janeiro pro vermelho Vai pra puta que pariu, os milícia vai tomar só de fuzil Se quiser bater de frente tem que ter disposição G13 bororó, tadia catovão O vermelho vai pra puta que pariu Os milícia vai tomar só de fuzil Se quiser bater de frente tem que ter disposição G13 bororó, tadia catovão É o complexo da guaxá, não é brincadeira O mano mulão com fuzil de luneta Ganhando mais em cima o siri tá no machado Com o mano nego bronha o fuzil tá destravado Pra ficar maneiro, chama o mano tchaca O maluco é cria, vai puxar pra caixa d'água É o bonde dos cria, aqui só tem guerreiro Vamos ter CP, terror do Rio de Janeiro pro vermelho Vai pra puta que pariu, os milícia vai tomar só de fuzil Se quiser bater de frente tem que ter disposição G13 bororó, tadia catovão E vai pra essa porra esse batalhão de você, rapaz Seu porra do rabo, entre as pílias e vai embora, pô G13 bororó, tadia catovão